O sistema direto é você colher sem descecar, sem nada. Você corta e ele vai secar. Quando é maio, junho, você não tem problema, não tem risco de fogo. Depois você vem recolhendo e trilhando. Aí você não precisa descecar. São duas operações. Você entra, por exemplo, com uma coleta de dedo cortando e ilerando, e depois você vem colhendo. Você tá botando a cabeça do da Solé, só que igual ele que tá reclamando de produto, mas não paga. É o diferencial.